Bruno Alves virou um dos líderes do São Paulo, dando a melhor defesa do Campeonato Brasileiro com 17 gols sofridos. Esse rendimento tem sido mantido com o técnico Diniz. Ele comandou a equipe em 6 partidas, nas quais 4 o time saiu ileso. O Diniz vem batendo na tecla de atacar a Marcano. É um treinador que, diferente do que muitos falam, se preocupa muito com o sistema defensivo. Ele fala que a primeira função do time é não tomar gol para depois começar a criar chances e converter. O trabalho está dando certo, a dedicação lá do ataque está ajudando bastante. Nós estamos tentando sair com a bola, tocando para ter um jogo mais limpo, disse Bruno Alves. No quesito regularidade, Bruno Alves só perde para Reinaldo. Entre os atletas de linha, ele atuou 44 das 50 partidas do São Paulo em 2019. O zagueiro deu 28 anos de fazer um cumprimento diário no treinador para não ter lesões. Sempre chegou uma hora antes dos treinos para fazer fortalecimento muscular e mobilidade de quadril. É muito importante. Vem dando certo. Na minha carreira, nunca tive problema de lesão. Espero continuar firme e forte para estar à disposição, disse o zagueiro. Diante do Havaí, porém, Bruno Alves deu um susto no São Paulo. Ele sofreu a entrada dura de Brenner no tronozelo e acabou substituído no intervalo. Apesar da imagem forte, o defensor não teve lesão e está à disposição de Diniz para enfrentar o Atlético Mineiro. Foi uma entrada um pouco forte, conheço o Brenner e não teve maldade nenhuma. Foi um lance de azar. Ele adiantou a bola, conseguiu dar o bote e ele não conseguiu tirar o pé. Mas graças a Deus, foi só um susto. E estou à disposição para jogar no domingo, disse o zagueiro. Diniz terá a semana toda para definir o time titular quem enfrentará o Galo. O técnico não terá Luan e Daniel Alves suspensos, mas conta com o retorno de Reinaldo. Independentemente da formação escolhida, o nome certo para o Monobi no domingo é Henry, filho do zagueiro Bruno Alves. Segundo o zagueiro, sempre que ele entra com o pequeno no estádio São Paulo, não perde. Tem que levar, né? Tadinho. Esse jogo contra o Havaí estava frio. Minha esposa não colocou blusa e ele não queria entrar. Aí eu falei, não, vem com o pai e coloca uma blusa. Tira o casaco do Hernandes e ele entrou e deu tudo certo. Está invicto há dois anos e pouco em casa. Está confirmado. É o único titular do jogo que está escalado. Finalizou o zagueiro. O técnico Diniz terá que fazer uma escolha importante nessa semana. Sem Luan disposição para a partida contra o Atlético Mineiro, pelo fato do volante ter recebido seu terceiro amarelo no campeonato brasileiro, o comandante do São Paulo possui três opções para substituir seu titular no próximo domingo. A primeira delas parece ser a mais natural, que é recuar o Tietê para o primeiro volante. Outra alternativa para Diniz é a entrada de Udso, com o Tietê sendo mantido como segundo volante. O camisa 25 atuou como titular pela última vez há mais de dois meses, na derrota para o Internacional Nobeira Rio. Outra opção menos provável é a entrada desde o Silei. Dispensado por Cuca para procurar um novo clube para jogar, o volante chegou a treinar por conta própria no Rio de Janeiro, mas não encontrou qualquer time à disposição para contratá-lo. Desta maneira, ele retornou ao São Paulo, onde passou a trabalhar em horários alternativos ao do elenco, mas com a chegada de Diniz acabou reintegrado. O último jogo do volante com a camisa de São Paulo foi na final do Paulistão contra o Corinthians. Sem tirar o foco na reta final do Brasileirão, o São Paulo já começa a traçar seu planejamento para 2020. Nas conversas entre os entregantes do Departamento de Futebol de São Paulo, a análise do que poderá ser feito para o próximo ano entra na pauta. O torcedor, porém, não deve esperar por tantas contratações como aconteceu nesta temporada. Depois de investir para montar o time, o clube pretende colocar o pé no freio na hora de abrir os cofres para trazer outros atletas. Na visão dos dirigentes, o São Paulo está bem servido em quase todos os setores. E por isso, a ideia é a manutenção de alguns jogadores do que em contratações. Um bom exemplo é o goleiro Thiago Volpe. Emprestado pelo Querétaro do México até o fim deste ano, ele deverá permanecer no São Paulo. Para tanto, será necessário gastar 5 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Disposto a conquistar um título na Ereleco, o São Paulo trabalhou no mercado da bola. Para contar com o Pablo, Léo Pelé, Tietê e Raniel, o clube desembolsou cerca de 64 milhões. É preciso destacar que esses valores são parcelados. Em alguns casos, os vencimentos começam a ser cobrados no ano que vem. O São Paulo também trouxe jogadores que não representaram gastos na aquisição dos direitos, que estavam sem contratos com outras equipes. Caso de Alexandre Pato, Daniel Alves e Juan Fran, mais precisa de investimentos para pagamentos de luvas e salários. Outros pontos fazem o São Paulo adotar tal postura no mercado da bola. O clube vive um momento não positivo financeiramente. O clube chegou a atrasar direito da imagem dos atletas neste ano e precisou contrair 37 milhões de empréstimos bancários.